Os agrotóxicos utilizados nas atividades agrícolas no estado de Mato Grosso estão afetando o ambiente de áreas próximas às zonas de plantio, como rios e córregos utilizados para abastecimento de cidades. Mesmo nos centros urbanos, segundo uma pesquisa realizada em alguns municípios agrícolas, foi possível detectar resíduos de agrotóxicos em amostras de água de poço artesiano, rios, córregos e água de chuva. Um primeiro aspecto a ser destacado é a concentração dos agrotóxicos que foram encontradas nas amostras de água de rio. Mesmo que a maioria das amostras coletadas tenham apresentado concentrações abaixo dos limites estabelecidos pela legislação brasileira vigente, não se pode excluir a possibilidade de que algumas dessas substâncias possam estar causando impacto sobre a qualidade do ambiente, da biota local e a saúde humana. Cabe ressaltar que existem outras legislações em vigor muito mais restritivas que a brasileira, como é o caso da União Europeia. A detecção de resíduos de agrotóxicos nas águas de chuva também é algo preocupante, porque são transportadas desde as áreas de cultivo até as áreas urbanas e áreas não cultivadas, muitas vezes distantes dos centros de pulverização. Este fato é particularmente importante quando consideramos que nessa região situam-se três dos mais importantes biomas brasileiros, o Pantanal, a Floresta Amazônica e o Cerrado, que podem estar recebendo esses resíduos carreados pelos ventos e pelas chuvas. Outra pesquisa foi realizada em escolas rurais e urbanas de municípios da região oeste do estado. Analisando os resultados de forma integrada, pode-se considerar que os ecossistemas hídricos e atmosféricos destes municípios estão sendo impactados negativamente pela alta produção agrícola, consequentemente pelo uso de milhões de litros de agrotóxicos, ficando suscetíveis à poluição química e tornando-se vias de contaminação para outros ecossistemas e organismos vivos. A presença de agrotóxicos em mais de 50% das amostras de chuva coletadas demonstram a relevância da via atmosférica para a dispersão dos agrotóxicos, que retornam para os solos e águas superficiais e subterrâneas através da deposição úmida. Esses resultados também evidenciam a importância do monitoramento ambiental pela vigilância em saúde e para a proposta da vigilância em saúde de populações expostas aos agrotóxicos.